Olhando no cenário de Zaireu, parceiro, o que que vem na mente? A vida não tá pior, hein? Eee, a vida do índio velho! A parede fumaçada, lá por dentro do rocheu Carne de bicho mateiro, no moraço do fogão A taiva topo de braça, lá na treca e um panelão O tempero da comida está gerando no casarão O calor está contendo, lá no fundo do sertão A choupana de barroque, armação feita de pau É o castelo do caipim, morada no caviar O bicho mateiro desce na capoeira fechada Gavião voado e faço, preparando a emboscar Moça rouge na montanha, o boi berra na arena Tem capivara criando, lá no meio da porcada Garrafa criando, lá no meio da porcada Nós aqui não temos nada A choupana é de barroque, armação feita de pau É o castelo do caipim, morada no caviar A paca vem no carreiro e o capial tá na mina É no barco da porcada, na caça tem pé e brilha Agora uma caçada, mas não dispensa o gatinho Ele só anda descalço, marra calçar com a mina Ser doutor é muito fácil O que diz é ser caipim A paca vem no carreiro, a paca vem no carreiro A paca vem no carreiro, a paca vem no carreiro O que diz é bom? Obrigado.